Ah, é agora o que eles aprontaram, hein? Eles vão ver! Ah, o que é que é? Ah! Ah, o avião gigante! Eu não sei o que eu fiz. Apontar aquela coisa no avião é muito grande, não pode! Agora, como que eu devia fazer? Ah, deixa eu tentar alguma coisa. Pegue esses takepaters! Ah! Ah!